É um novo ano, muita luz pra você Família unida, vamos vencer Lincoln Fernandes deseja você Paz e esperança, tudo pode ser Que o ano novo que vem chegando Seja um recomeço pra todos nós Que os nossos sonhos se realizem A felicidade está dentro de nós É um novo ano, muita luz pra você Família unida, vamos vencer Lincoln Fernandes deseja você Paz e esperança, tudo pode ser É um novo ano, muita luz pra você Família unida, vamos vencer Lincoln Fernandes deseja você Paz e esperança, tudo pode ser Lincoln Fernandes deseja você Paz e esperança, tudo pode ser